Muita gente está se preparando para o Natal já, né? Faltam poucas semanas aí para essa data tão esperada. E também tem cidades da região que estão já em clima de festa. Quem passa por Berigui vai conferir um Natal bastante iluminado. É que a decoração já está pronta, esperando os visitantes de toda a nossa região. Pelas ruas de Berigui já dá para sentir o clima natalino. Mas a decoração que chama mais a atenção está na praça central da cidade. As luzes coloridas foram acesas ontem à noite e teve até orquestra tocando música temática para acompanhar. No local, um presépio foi montado em tamanho real, onde muita gente passa e faz questão de tirar uma foto. A Patrícia trouxe o filho e o marido e, claro, registrou o momento. É o primeiro Natal do meu bebê. Ele está deslumbrado. Está tudo muito lindo. Estão de parabéns. Um dos momentos mais esperados pelas famílias que visitam a praça está dentro desta casinha de madeira. Tem até fila para ver quem está lá dentro. Chegou a vez da Ana Paula e dos filhos dela encontrarem o Papai Noel. É a reunião entre família, né? O mais importante. E a participação das crianças. Acho que é mais importante. A felicidade deles de ver o Papai Noel, né? A expectativa é de que a decoração natalina seja um atrativo não apenas para a população de Birigui, mas também para quem mora em outras cidades da região. Aqui na nossa região, Birigui, ela sobressai por apresentar todo final de ano o seu Natal iluminado. É uma festa popular, maravilhosa, porque com esse Natal iluminado, nós estamos trazendo alegria para as crianças, pelas luzes, pelo encantamento das luzes, né? Então as crianças ficam maravilhadas. Ao mesmo tempo também que nós estamos trazendo o foco para o próprio comércio da cidade. No ano passado nós tivemos mais de 100 mil visitas aqui de pessoas de toda a região, né? De fora da nossa cidade e realmente aquece muito o nosso comércio e o objetivo é esse. Nós acreditamos que esse ano não vai ser diferente, vai ser um sucesso como tem sido nos últimos anos. Além dos enfeites de Natal, tem programação todos os dias na praça no centro de Birigui para deixar as noites ainda mais especiais. Tem uma programação artística de hoje, dia da abertura, até o dia 23 de dezembro, todas as noites, na Praça Doutor Gama, na Concha, com atrações de grupos locais, de música, de dança, de teatro. E dia 24 em diante permanecem as luzes acesas. E o atendimento também na casinha do Papai Noel também irá até o dia 23. Quem já conferiu de perto cada detalhe da noite iluminada em Birigui acredita que tudo isso representa os bons sentimentos que essa época traz. Paz, alegria, família, que é o Natal. Incentiva as pessoas, cativa mais o espírito natalino. Incentiva as pessoas, cativa mais o espírito natalino.